Este ano, Cabo Verde celebra 13 anos da elevação de Cidade Velha a património mundial. À luz deste dia, o diretor do IPCE para Monumentos e Sítios defende que a integração da população da Cidade Velha é ainda um dos maiores desafios de gestão do património. Cidade Velha, berço da Cabo Verde de Nirade. História de uma nação evidenciada em ruínas e centros históricos, que hoje é considerado património mundial. Treze anos após a elevação da Cidade Velha a património mundial, a população local ainda desconhece dos benefícios desta nomeação, que, segundo o diretor dos Monumentos e Sítios Históricos, do IPCE, ainda constitui um dos maiores desafios. Neste momento, o desafio de nós é buscar aquele tal equilíbrio entre preservar aquele lugar e satisfazer a comunidade e seus anseios. E a comunidade tem estado que a engaja, tem estado que a engaja na medida do possível, mas só que ainda é pleno de forma assim, porque ainda tem várias necessidades que não estão continuando, que estão continuando a ser básico, que ainda nunca conseguem satisfazer junto da comunidade. Que é a questão, por exemplo, de requalificação urbana, saneamento e programa de educação patrimonial, que de facto ainda é algo que não precisa de massificar a ponto de ir para nos sentir mais bem engajados. Para breve, será implementado o projeto de musealização da ruína da Igreja da Nossa Senhora de Socorro, orçado em 3 mil contos. O valor destina-se também à integração da população local, que será associado às novas tecnologias. O que não precisa, neste momento, na cidade velha é que aposta nas novas tecnologias, sobretudo, por exemplo, o telefone. Gostam, por exemplo, de habitar programas que, a partir de lá, não conseguem, por exemplo, fazer uma visita na cidade velha de forma autónoma, fazem bem para o roteiro turístico, identificam restaurantes, etc. Por exemplo, no monumento não tem o código KER, que, a partir de lá, a partir do telefone, não conseguem fazer uma visita de forma livre na cidade velha, mas ele é uma aposta que, no DIB, trabalha em conjunto com câmaras e outros parceiros também, que é para não acelerá-lo, porque, efetivamente, ele é extremamente importante na atualidade. O técnico do IPC chama a atenção para a conservação dos monumentos históricos e faz referência ao centro histórico do platô, situação que considera ser preocupante. O Butacaba, o Xintima ainda, o Mescatã, hoje é centro histórico como um ativo dentro de seus municípios. Ele é sempre uma atração turística, sem fazer essa importância que ele tem para a história, mas uma atração turística. Por exemplo, tem um platô, que é uma carta de visita para turistas, mas se o Benjubi Platô, esse estado de conservação, ou o modo que essa caminha para ser, é simplesmente preocupante.